Como meditar? O que eu devo fazer? Como eu disse, você não pode meditar, mas pode se tornar meditativo, porque é uma qualidade. Se você cultivar seu corpo, sua mente, sua emoção e suas energias a um certo nível de maturidade, você será naturalmente meditativo durante 24 horas por dia. A meditação não representa o impedimento que para ser meditativo você tenha que fechar os olhos e se limitar a um lugar. A meditação é um empoderamento fenomenal para que você possa fazer tudo o que for necessário no mundo, seja o que for, é isso mesmo. Tudo o que for necessário na devida situação e ainda permanecer intocado pelo processo das atividades que precisamos conduzir no mundo. O ser humano está oscilando como um pêndulo entre a natureza animal e a natureza divina. Neste momento você é maravilhoso, no momento seguinte você pode se tornar desagradável. Enquanto a natureza animal estiver viva em você, a divindade é apenas um sonho? O fundamento de um processo espiritual é voltado para isso? A dissolução da natureza animal em você? Veja todos os dias de manhã, por dois minutos você é um cachorro, por dois minutos você é um pássaro, por dois minutos você é uma cobra, por seis meses você passa por isso todos os dias. Se alguém te cutucar, você notará que o cachorro não rosna mais? Ele foi adormecido? Isso precisa acontecer. Isso tem que acontecer em cada ser humano, não é? Quando todo mundo colocar seus cães e gatos para dormir dentro de si, só então você realmente verá o potencial humano florescer, coisas realmente maravilhosas acontecendo ao redor. Se o ser humano tiver que estar bem, a única maneira é se voltando para dentro, porque a base da experiência humana está dentro de nós, luz e escuridão acontecem dentro de nós, e prazer acontecem dentro de nós, alegria e sofrimento acontecem dentro de nós, agonia e êxtase acontecem dentro de nós. Então, dia do yoga, o que isso significa é não estar em cima, não estar fora, dentro é a única saída. Esta é a mensagem fundamental. As pessoas que você ama não são fáceis. Transforme-se de tal forma que, estando em sua presença, sem perceber, elas vão mudar da água para o vinho, feito ao seu processo espiritual. De qualquer maneira, você está sozinho. Ninguém está com você. A meditação é um empoderamento fenomenal para que você possa fazer tudo o que for necessário no mundo, seja o que for, é isso mesmo. E ainda permanecer intocado pelo processo das atividades que precisamos conduzir no mundo. Se você se sentar aqui, seu corpo está aqui, sua mente está lá, quem você é está um pouco distante. Isso é o fim do sofrimento? E isso é o estado meditativo? Meditação. Uma coisa fundamental que precisamos entender é que você não pode fazer meditação, porque meditação é uma qualidade. Uma qualidade é a consequência de um determinado processo. Você pode iniciar um processo, você pode conduzir um processo. Você não pode conduzir uma qualidade. A qualidade é apenas uma consequência. Esse empoderamento, ou sem esse empoderamento, um ser humano é, na verdade, deficiente, porque... porque se o que você tem que pensar, sentir, compreender e agir no mundo for lhe influenciar de uma forma tão grande, naturalmente, você vai hesitar em fazer o que é necessário. Naturalmente, você evitará fazer coisas que precisam ser feitas. de certa forma, no momento em que você estiver em um estado no qual a sua própria atividade e a atividade do mundo ao seu redor, e a atividade da sua mente e da sua emoção, quando estiver impactando você a cada momento de sua vida, então, de alguma forma, você vai se autolimitar, porque, naturalmente, você gostaria de manter a escala da sua vida muito limitada, pois a atividade, o pensamento, a emoção, o envolvimento com a vida podem causar uma enorme quantidade de sofrimento. Então, essas coisas podem se alterar apenas trazendo um certo equilíbrio no sistema, ativando um certo nível de energia interior e acessando a dimensão mais profunda de quem você é, que é o próprio criador deste corpo. O próprio criador desse corpo está dentro de você, e quando isso é assim, se houver um trabalho de reparação a ser feito neste corpo, você deveria ir ao fabricante ou ao mecânico do bairro. Porque o problema está sendo gerado a partir de dentro, é muito importante que se encontre uma solução interior para isso. Então, existe uma dimensão de inteligência e competência dentro deste. Se você simplesmente encontrar o acesso a isso, a saúde nem sequer é algo com que se tenha de lutar. Portanto, para obter acesso a isso, há muitos passos a serem dados. O passo mais simples que alguém precisa dar é que esse alguém se abra para essa possibilidade, antes de tudo. Pensar e entender que, para todos os problemas que eu tenho, existe uma causa exterior e existe uma solução exterior, é uma maneira muito tola de abordar todo o processo. para doenças, doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, asma, alergias, obesidade, transtornos alimentares e tantas outras desse tipo, as quais são todas essencialmente geradas a partir de dentro. Todas essas coisas podem ser controladas a partir de dentro se somente estivermos dispostos a prestar um certo nível de atenção à dimensão mais profunda de quem somos. Quando existe o medo de sofrer, consciente ou inconscientemente, você limitará a amplitude e as possibilidades de sua vida. Meditação significa apenas isto. Se tivermos que colocar de uma forma bem simples, se você se sentar aqui, o seu corpo está aqui, a sua mente está lá, quem você é? Está um pouco distante destas duas dimensões, a do corpo físico e a dos acúmulos mentais? Essas duas acumulações de corpo e mente, se surgir um pequeno espaço entre você e isso, isso é o fim do sofrimento. E isso é o estado meditativo. Isha Kriya É um processo extremamente simples, mas uma poderosa ferramenta. Estes três ingredientes, sua respiração, seu pensamento e sua consciência. Na combinação certa, se você usá-los, sua habilidade de usar a mente e o corpo é tão aprimorada que você quase parece super-humano para outra pessoa. Mas, eu estou lhe dizendo que isso é ser humano, não se trata de ser super-humano, trata-se de perceber que ser humano é super.